Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje são perfumes atemporais. Eu escolhi algumas fragrâncias aqui que eu considero que sempre vão ser queridinhas, sempre vai ter um público considerável que vão amar essas fragrâncias, independente do tempo que ele foi lançado ou independente do tempo que passar, vão ter sempre muitas pessoas que vão gostar dessas fragrâncias, tá bom? São fragrâncias bem fáceis de agradar, de usar, são mais versáteis, tá bom? Lembrando que é uma opinião particular minha e você pode concordar ou não, tá bom? E podem acrescentar também nos comentários, que eu sei que vocês gostam desse bate-papo, quais perfumes vocês colocariam aqui nessa lista de perfumes que vocês consideram também atemporais, tá? Vou pedir desculpa pra vocês pela iluminação. A minha ringlet está quebrada, com tira e bota de lá pra cá, que eu gravo em um quarto, meus perfumes ficam em outro quarto, então eu acabei quebrando. Não sei se o menino vai conseguir reparar ou eu vou ter que comprar outra, tá? Enquanto isso, vou utilizando aqui a luz do quarto que eu gravo. Eu acho que não vai ficar tão ruim, espero que não fique tão ruim, que vocês possam ver legal o vídeo e não esteja muito escuro, tá bom? Eu vou começar com um que é da O Boticário, esse perfume já foi minha assinatura e eu estou falando do linda tradicional de O Boticário. Ele é um perfume considerado floral frutal, que foi lançado em 2003. É um perfume que, como quem me acompanha sabe, era um perfume que eu utilizava como assinatura pra sair, porque eu sempre achei ele uma fragrância sofisticada, uma fragrância alegre, super elegante, mas não era um perfume que eu conseguia usar pela manhã, porque eu achava ele com a potência bem legal e me incomodava um pouco a floralidade dele. É um perfume também que é bem batidinho, quando foi lançado as pessoas usavam muito linda. Hoje, com tantos lançamentos, algumas pessoas que entraram no mundo da perfumaria agora, ou sempre foi deixando pra depois, acabaram não conhecendo esse perfume, mas é um perfume que agrada muitas pessoas, principalmente pra quem gosta dessa vibe de perfumes florais. Eu acho ele super atemporal, porque é um perfume que é um floral bem atual. Ele não tem aquele floral pesado, não tem aquele floral difícil de agradar, tá? Ele, pra mim, tem um cheiro, assim, de elegância, de perfume de pessoa sofisticada, de perfume mais classudo, tá bom? Então, o primeiro aí é o Linda. O próximo perfume, que eu também considero bem atemporal, é um perfume que também já foi minha assinatura, é o Boticário, que é o Glamour tradicional, tá? Eu tenho toda uma história com esse perfume. Ele é considerado um floral frutal, e é aquele perfume que eu também acho muito fácil de agradar pra quem gosta de perfumes mais florais, tá? Esse perfume foi reformulado aí com o passar do tempo. Acabou que ele perdeu um pouco a potência, mas pra mim ainda continua um perfume bem classudo, um perfume bem elegante. Ele tem nota de canela, ele tem uma saída mais frutada, mas é um perfume, assim, muito fácil de agradar pra quem gosta de perfumes florais, tá? Muitas pessoas não sentem aí essa nota de canela. Eu consigo sentir na minha pele, ela não fica super evidente, tá? Mas é uma nota que eu consigo sentir nesse perfume. Esse perfume, pra mim, também, combina muito com ocasiões mais especiais, com almoço de negócio, um jantar de negócio. Eu acho que ele super vai aí nessa vibe, até para um casamento, se você quiser usá-lo. Porque ele tem essa vibe de perfume mais chique, mais requintado, mais glamouroso, mas também ele segue a linha daqueles perfumes que você consegue usar de janeiro a janeiro, tá? É claro que tudo isso vai depender da quantidade de borrifados que você utiliza do perfume, tá? Então, glamour tradicional também entra nessa lista de perfumes atemporais. Outro perfume também que entra nessa lista é o Pur Blanca da Avon, tá? Ele é um perfume floral, que também foi lançado em 2003, mas esse perfume, ele é muito atemporal. É um perfume que agradou a muitas pessoas quando ele foi lançado, e até hoje ele agrada para também quem gosta da vibe de perfumes mais florais, com toque mais limpo, com toque mais fresco. Esse perfume também, ele é daquele que combina em qualquer ocasião e situação. É um perfume que também dá para você usar de janeiro a janeiro, dá para você usar como assinatura, porque ele é super agradável, tá? Ele é aquele perfume fresco, floral, com aquele toque de floral branco bem limpo, tá? Ele não tem doçor esse perfume, nem de flores. Eu acho ele bem limpo, mas acho ele sim com cheiro mais requintado, mais elegante, dá para ser assinatura, dá para você usar para ir para o trabalho. Tive que pausar o vídeo por causa da minha cachorrinha, tá? Então, é um perfume muito fácil de agradar e de usar, tá? As pessoas que o conheceram e que utilizaram ele quando ele foi lançado, dizem que ele tinha um pouquinho mais de potência, dizem até que ele era mais difícil de agradar. Eu não conheci, ou se eu conheci, eu não tenho, assim, essa memória olfativa dele antigamente. Só sei que era um perfume bem usado e bem conhecido pelas pessoas até hoje. Então, assim, algumas pessoas que não conhecem, que o conhecem agora, mais atualmente, gostam desse perfume, porque apesar de ser um floral limpo, ele é um floral super atual. Ele não é um floral também pesado, difícil de usar, não, tá? Então, também entra nessa classificação aí o por blanca tradicional. Outro perfume que também não poderia faltar nessa lista é o Crisca Tradicional de Natura, tá? Eu trouxe esse frasco antigo, gente, porque eu procurei, não encontrei o meu do frasco atual, mas eu tenho. Esse aqui é um tanto que eu ainda tenho, que eu guardo, mas eu vou acabar usando, porque ele pode oxidar e ficar ruim, aí eu nem uso e fica estragado, né? É um perfume que foi muito usado também, ele ficou até batidinho entre as pessoas. É considerado um floral frutal. Eu achei ele um perfume bem adocicado, mas o adocicado dele que eu sinto são das flores. Ele foi lançado em 1995 e é um perfume que eu considero também ele com a floralidade bem trabalhada e bem atual, tá? Não é um perfume tão fácil de agradar, porque como eu disse, eu acho ele bem adocicado, floral. Não sinto doce aqui de baunilha nem de caramelo, tá? O adocicado que eu sinto nesse perfume são das flores, tá? Apesar de ter bastante notas frutais, é um perfume que eu sinto muitas flores. Então, quem não gosta de florais carregados, mas quando eu digo carregados, não são flores pesadas, fechadas, tá? Ele é um floral mais aberto, mais alegre, mas mesmo assim, eu não acho que é um perfume para blind, tá? Algumas pessoas têm dificuldade de usar perfumes mais carregados assim nas flores, com as notas florais muito evidentes. Mas é um perfume que eu acho super atemporal, fácil de usar e fácil de agradar para quem gosta de florais, tá? Crisca tradicional, né? Outro perfume que também não poderia faltar nessa seleção é o Essencial Tradicional de Natura, tá? É um perfume que também foi lançado em 1995. É um perfume que, com o passar do tempo, ele foi se modificando com as suas reformulações. Eu sinto, sim, que ele tem muito do tradicional de quando ele foi lançado, mas ele tem algumas diferenças, tá? Algumas pessoas tinham dificuldade de usar esse perfume, inclusive. O meu tá cheio porque eu tenho a miniatura dele, eu uso mais a miniatura do que ele, inclusive. Mas é um perfume que já foi minha assinatura, já usei muito. Eu tive que dar uma pausa no vídeo, gente, porque chegou gente aqui, então eu tive que atender. Mas o Essencial Tradicional, apesar de ter sido reformulado várias vezes, hoje, para algumas pessoas, ele tá mais agradável, mais fácil de usar e mais fácil de gostar também. Pra mim, tanto antes quanto agora, eu gosto muito desse perfume. É um perfume que eu sempre quero ter aqui na minha coleção. Eu acho que a versatilidade dele é muito boa. E é aquele perfume que eu acho que, mesmo com o passar dos anos, ele sempre vai ter um público que gosta muito dele. Como eu disse, pela versatilidade, por ser muito agradável. Então, é um perfume que eu gosto bastante, sempre quero ter aqui. E eu acho que ele faz jus estar aqui nessa lista de perfumes atemporais. Essencial Tradicional. Outro perfume que não pode faltar nessa lista, gente, de jeito nenhum, é o Acordes Tradicional do Boticário, tá? Ele é considerado um floral amadeirado, ao miscarar desse perfume. Não me recordo o ano de lançamento, nem no Fragrante Catem também. Para que eu possa passar essa informação pra vocês. Se vocês souberem, podem colocar também nos comentários, tá, gente? Ou se tiver alguma informação equivocada, vocês podem colocar aí. Porque eu peguei essas informações na Fragrante, mas vocês sabem que lá, às vezes, tem algumas alterações aí nas informações, tá bom? Esse perfume, eu gosto muito. E eu tenho muitas histórias com esse perfume. Principalmente porque ele foi o meu primeiro perfume feminino da vida, gente. Sim, eu só usava perfumes masculinos. Já contei essa história aqui. Então, não vou repetir toda a história pro vídeo também não ficar tão longo, tá? Mas, assim, depois de um comentário numa manicure, eu resolvi que eu queria conhecer e usar os perfumes femininos. E esse foi o meu primeiro. A minha escolha foi esse aqui. Eu acho ele um floral super sofisticado. Um perfume super agradável. É assim, pra iniciar meu gosto por perfumes femininos, eu acho que foi super certeiro. Porque ele é aquele perfume que dá pra você ir também em qualquer lugar. A versatilidade dele é muito grande, tá? Ele nunca foi um perfume bombástico, de chegar chamando atenção, não. Mas ele foi reformulado aí e perdeu um pouco da sua potência. Hoje, eu ainda o considero um perfume bem agradável. Bem fácil de usar também e de agradar. Um perfume até que pra presentear. É um perfume fácil de você presentear. Porque é muito fácil da pessoa se agradar com esse cheiro. Pode não amá-lo, mas também odiar não. Porque ele é muito fácil de usar realmente, tá? É aquele perfume que dá pra você usar logo pela manhã e pela noite também. Pra quem gosta de perfumes mais suaves, mas com aquele cheiro super sofisticado e elegante. O acorde tradicional é um bom pedido. E eu acho que ele não poderia faltar aqui nessa seleção, tá? Outro perfume que também não poderia faltar aqui nessa seleção é o Femme.com de O Boticário, tá? O meu é dessa ânfora branca, porque eu comprei da outra vez no ano passado, quando eles foram relaçados. Ou foi ano passado, ano retrasado. Agora, eu tô achando os frascos até mais bonitos. Ele é considerado um floral frutal e foi lançado no ano de 1999. É um perfume que se arrebatou meu coração. Aí vocês falam assim, ah, mas ela gosta de perfumes bombásticos e docinhos. Realmente, hoje o meu gosto afativo mudou bastante. Mas como eu falei, naquela época eu estava me adaptando. E eu gostava mais de perfumes florais, adocicados. Não ia muito nas bombinhas. Então, eu fui me adaptando e o meu cheiro foi mudando também. Que o gosto da gente afativa vai mudando aí durante o tempo, tá? Ele é um perfume totalmente sofisticado. Aquele perfume super agradável. Não vai tomar um ambiente. Não é aquele perfume que você vai chegar chegando. É aquele floral muito fácil de agradar, de presentear. É tanto que hoje as pessoas, quando o conhecem, também se apaixonam. Porque é uma fragrância super versátil. Que dá pra você usar pela manhã. Dá pra você usar à tarde, à noite, no verão, no inverno. Versutilidade mil esse perfume, tá? Eu gosto bastante. Mas não é aquele perfume bombástico que vai tomar um ambiente, tá? Ele é aquele perfume que te deixa cheirosa sofisticadamente. Aquele perfume que fica mais rente à sua pele. Mas é um floral super agradável. Então, se você gosta de florais, super vale a pena conhecer o Femme.com. Então, Femme.com de O Boticário. Outro perfume também que não poderia faltar. É também da O Boticário. É o Lili Tradicional. Eu tenho aquele frasquinho dele de 30ml. Mas tava muito por baixo lá das caixas. Então, eu tava aqui mais fácil esse. Então, eu peguei. O Lili Tradicional é um perfume que eu acho também super atemporal. Um perfume floral. Mas eu acho ele um floral mais alegre. Apesar de achá-lo com um toque bem assabonetado, tá? Tem cheiro, assim, de pessoa limpa. Que acabou de tomar banho. Chique, sabe? Sofisticada. Eu acho super que ele tem essa vibe de perfume. É um perfume que eu não me recordo o ano que ele foi lançado. Mas também já foi minha assinatura, tá? Por muitos anos eu usei o Lili, o creme acetinado. Depois veio o óleo também. Eu usava o óleo do Lili. É um perfume que me acompanhou por muitos anos, tá? Ele também foi reformulado. Eu usava quando ele ainda era o Lili Essence. Que vinha naquele frasquinho quadradinho com a tampa preta. E o frasco também do potinho de creme também era preto, tá? Gente, eu usei naquela época. E vim usando ele por muito tempo. Hoje eu uso até menos. Acho que eu dei uma enjoada. Como eu falei, o gosto afetivo da gente vai mudando. Mas eu acho ele um perfume super atemporal. Porque ele ainda consegue conquistar um público grande, tá, gente? De pessoas que gostam de florais. De pessoas que gostam de perfumes com cheiro mais de sofisticação e elegância. As pessoas amam o acetinado dele, né? Que faz às vezes aí do perfume também. Então é um perfume que eu considero super atemporal sim. Porque a floralidade dele é um floral mais aberto, mais alegre. Apesar de achá-lo um perfume que fica e se projeta bastante, tá? Como eu disse, ele foi reformulado. Mas pra mim ele ainda tem uma potência bem legal. Sei também que é um perfume mais caro aí da linha Boticário. Mas ele nunca sai de linha daí, gente. Porque as pessoas realmente gostam. Tanto de quando ele foi lançado, como pessoas que o conhecem agora gostam muito dessa fragrância. O que eu vou mostrar pra vocês é representando um importado, tá, gente? Que é o Jadol. Esse aqui é o El Radiance da Rino D. Ele está representando o Jadol. Que é um perfume que foi lançado em 99, se eu não me engano. É um floral feminino, muito elegante. É um dos perfumes também que é bastante contratipado. Tem bastante contratipos e perfumes que são inspirados nesse perfume. Porque, assim, ele caiu no gosto olfativo das pessoas. É aquele floral que eu considero também bem elegante, bem versátil. Eu não considero ele um floral pesado, sabe? Aquele floral que dá pra você ir tanto pro trabalho, quanto pra um casamento. Que você vai estar formal, se for pro trabalho. E muito elegante e brilhante, se for pra um casamento, tá? Então, o El Radiance aqui, ele está representando o Jadol. Que eu acho um perfume super atemporal, tá? Eu acho a floralidade dele bem atual e bem fácil de agradar. Aquele perfume que sempre vai estar, assim, na ativa. Sempre vai estar conquistando uma pessoa com sua fragrância e com sua versatilidade. Então, esse aqui é o El Radiance, da Rino D, representando o Jadol. Esse perfume que eu vou mostrar pra vocês agora, ele não tem tanto tempo, assim, de lançamento, tá? Existem alguns aqui. Que é Uma Tarde na Toscana. Ele foi lançado em 2013. Ele é um floral amadeirado almiscarado. Mas eu considero ele super atemporal, gente. Eu acho que esse perfume, ele sempre vai ter espaço. E sempre vai conquistar também alguém durante o tempo aí que ele continuar na ativa, no portfólio da Marrogani. Uma Tarde na Toscana é da Marrogani. Eu acho um perfume super fácil de agradar, super fácil de usar. Não é aquele perfume enjoativo, não. É aquele perfume super tranquilo. É aquele perfume que dá pra você também ir pro trabalho a um casamento, tá? Se você gosta de fragrâncias mais suaves. Eu não acho ele aquele perfume que toma ambiente. Apesar de fixar bastante aí na pele de muitas pessoas, ele não é aquele perfume que tem um grande poder de exalação. Ele não chega tomando espaço. As pessoas vão perceber que você está perfumada se chegarem mais próximo a você. Porque ele tem essa vibe de perfume mais elegante, mais sofisticada. Tem um fundinho amadeirado. É aquele perfume super fácil também de agradar e de usar, tá? Então, é um perfume que sempre vai ter, vai estar conquistando as pessoas aí com essa fragrância. É bem fácil de agradar e de usar, tá? Uma Tarde na Toscana, da Marrogani. Um perfume também que está aqui pra representar é esse aqui, o Essence da Nuance. Esse é o número 2, tá? Ele está aqui pra representar o The One do Dolce & Gabbana, tá? Um perfume que foi lançado em 2006. Ele não é tão antigo assim o lançamento dele. Mas eu acho que é um perfume que sempre vai ter um público que vai gostar desse perfume. Eu acho ele super versátil também. Um perfume extremamente elegante, fácil de usar. Eu já ouvi de algumas pessoas dizendo que acha ele opulento, noturno. Não, eu acho ele uma fragrância que dá pra você usar logo pela manhã. Que ele é super sofisticado, super agradável. Não é aquele perfume que você vai usar de manhã e vai enjoar outras pessoas. Eu acho a fragrância dele bem eclética. Mas eu acho que é uma fragrância que sempre vai ter um público também que goste, tá? Aquela pessoa que tem uma vibe mais formal também. Eu acho ele um perfume mais formal. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele remete à pessoa mais elegante, à pessoa mais sofisticada. Aquele cheiro de gente classuda, sabe? Eu acho esse perfume extremamente elegante. Quando eu falo em perfume elegante, eu lembro do The One. Eu acho que ele combina super com ambiente de trabalho, com reuniões, com almoço. Aquele perfume super agradável mesmo, tá? Eu trouxe o da Nuance, mas tem outros perfumes também que me remetem ou que lembram o The One, né? Que é o Angico Branco da Mahogany. Tem também o Alteia, da Eudora também. Tem o Flor do Luar da Natura, que é o que eu menos acho que parece. Mas ele tem sim um pézinho no The One. Então assim, o The One eu acho sim, eu considero sim. É um perfume super agradável e atemporal. Esse aqui não é o próprio The One, mas é um inspirado da Nuance, que eu acho que tem bastante qualidade também, tá gente? Então eu acho que ele combina sim e pode estar sim nessa lista de perfumes atemporais. Outro perfume que também está representando outro perfume. Esse aqui é o La Petite Fleur Romantique, da Paris Elyse. Está representando o Coco Mademoiselle de Chanel, tá? Eu acho uma fragrância super atemporal. Ele é considerado um amba floral feminino, tá? É uma fragrância, gente, que as pessoas que o conheceram quando foi lançado, tem essa visão de perfume mais elegante, mais sofisticado. E quem o conhece agora também tem essa visão, tá? Eu não conheço o Coco Mademoiselle, mas eu tenho vários perfumes aqui que são inspirados nele, que seguem a linha, o mesmo caminho olfativo. E sim, eu acho perfume super sofisticado, super elegante, até pra ambientes de trabalho, pra casamento, tá? São perfumes que eu acho que sim, seguem essa vibe. E são perfumes que eu acho que sempre vai ter um público que goste desse tipo de fragrância, tá? Eu gosto muito desse tipo de fragrância pra trabalhar. Mas eu sei que esse tipo de fragrância também remete às pessoas mais formais, mais elegantes, mais sofisticadas. É aquele perfume que dá pra você usar também de janeiro a janeiro. Apesar de ter um fundo aí com um patchouli bem evidente. Mas o patchouli que eu sinto nesse tipo de perfume não é um patchouli terroso e difícil de agradar. É aquele perfume dia a dia, mas ao mesmo tempo te deixa uma pessoa mais sofisticada e classuda, tá? Então, esse da Paris Lisez é o La Petite Fleur Romantique, ou Romantique, tá? Que está representando o Coco Mademoiselle de Chanel. Outro perfume que eu também considero super atemporal é o Una Tradicional de Natura, tá? Eu já falei pra vocês que esse perfume não tem um desempenho tão alto na minha pele. Ele é considerado um floral frutal. Eu não sentia tantas frutas nesse perfume, mas com o passar do tempo que ele vai entrando ar, vai oxidando. Algumas notas aqui vão deixando de sobressair na pele. Hoje eu sinto muito mais frutas nele. Ele é um perfume de 2012, tá? Mas eu acho que esse perfume sempre vai ter um público que goste e que use. Tanto que ele tá aí no portfólio da Natura por muito tempo. É uma linha clássica da Natura. Vem uns flancres aí, mas ele não sai de linha. Porque ele é um perfume super atemporal. Pra quem gosta dessa vibe de perfumes florais frutados, onde você sente muito mais um toque frutado e um floral mais leve. Você vai gostar muito de Una Tradicional de Natura, tá? Eu acho que sempre vai ter um público que goste dele. Eu sei que em algumas pessoas ele tem um bom desempenho, tá gente? Mas na minha pele ele realmente fica um perfume mais segundo a pele, mais gente a pele. E que não fixa tanto. Mas é um perfume que eu acho muito fácil de agradar e de usar. Vou fechar aqui, né? Essa lista de perfumes atemporais. Eu trouxe o Eliana Cristal. O Eliana Cristal da Jequiti. É um perfume de 2016. Um floral feminino. Muito aconchegante. Muito vibrante. Alegre. Fácil de agradar. Fácil de usar. Não é um perfume que tem tanto tempo de lançado assim. Mas eu acho ele super atemporal. Eu acho que daqui a 10 anos as pessoas vão gostar muito dele ainda. Porque como eu disse, é uma fragrância bem versátil, fácil de agradar e fácil de usar. Todos esses perfumes aqui, em sua maioria, são perfumes florais. Então, são pra pessoas que gostam mais dessa vibe de perfume mais versátil, sofisticado. Com toque floral, com toque frutal. E são perfumes realmente mais fáceis de agradar, tá? Porque os perfumes mais gourmand, mais amadeirados, não são perfumes queridos por uma grande maioria, tá? As pessoas gostam de potência. As pessoas gostam de perfumes adocicados e potentes. Mas eu percebo que até os vídeos que eu coloco aqui no YouTube, as pessoas gostam muito de florais, tá? Algumas gostam dos florais mais opulentos. Outras gostam dos florais com a pegada mais frutada. Onde as frutas aparecem mais do que as flores. Ou que as flores apareçam mais do que as frutas. Mas, assim, a grande maioria do público são fãs de perfumes florais agradáveis e versáteis, tá? E eu acho que o Eliana Cristal, da Jequiti, super combina aqui nessa lista. É um perfume super atemporal, tá? Ele conquistou muitas pessoas assim que foi lançado. E eu acho que ele ainda vai conquistar muitas pessoas com a fragrância leve, sofisticada, agradável e além, tá? Encerrei aqui a minha seleção de perfumes atemporais. Me digam aí quais vocês colocariam nessa lista. Ou quais desses vocês tirariam aqui dessa lista, tá? Que a gente bate aí um papo nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do tema do vídeo e da seleção dos perfumes, tá? Um beijo e tchau, tchau! Tchau, tchau!